Uuuuh! Um monstro! Vamos montar um monstro! Você consegue achar sua perna? Oh-oh! Não é essa! Acertou! Muito bem! Uhul! Você consegue achar o braço do monstro? Oh não! Está errado! Oh! Errou de novo! Agora está certo! Yay! Yay! Você consegue achar a cabeça do monstro? Está certo! Ela se encaixa no corpo! Uuuuh! Cuidado! Os monstros estão vindo! Uma feira assombrada, Minnie! Sério mesmo? Uau! Isso é fantástico! Vamos! Uma feira mal assombrada, com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com o seu bastão, fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro, que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Ia! Feira assombrada Uma feira mal assombrada Uma feira mal assombrada, com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto e um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro, que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Peene, esse ônibus é super arrepiante Eu sei, muito irado Cidade A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade O esqueleto vai pra cima e pra baixo Estralando os ossos pra todo lado O esqueleto vai pra cima e pra baixo Pela cidade Cidade Parecia ônibus mini Não! Isso é divertido! Cidade! O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Lobo, wobo, wobo Digo, digo, digo O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Pela cidade E agora? Uma múmia! A doma múmia Dança, dança, dança Bate palmas Dança, dança, dança A doma múmia Dança, dança, dança Pela cidade A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos doidos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos doidos Dança em alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos louquinhos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove milhetos louquinhos Dez esqueletos louquinhos Rindo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos engraçados Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos engraçados Sete esqueletos, oito esqueletos, quatro esqueletos engraçados Dez esqueletos engraçados Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto Arraga 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 Obrigado.